Fala aí galera, beleza? Trazendo móvel de equipe pro canal, vou mostrar uns ataques aqui muito fortes pra CV11 Se você é CV11 aí, eu posso treinar esses ataques que você vai se dar bem Glória a Deus É um ataque terrestre e outro aéreo, muito forte e bastante usado E lembrando, essas estratégias você pode utilizar aí a partir do CV10 Se você é CV10 adiante, eu posso utilizar aqui e dar pra pt-zado de boa também Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você é novo no canal, se inscreve aí, Deus já agradeço de coração Vou mostrar como foi executado Se você gostar mais aí, terrestre ou aéreo, só você fazer as tropas e treinar Se você aprender a executar aí, você vai se dar bem Espero que possa te ajudar aí e que você possa mitar bastante Vou começar com o PT nesse layout aqui, foi com o Suicide, Drago e Clone e com o Lallum Um ataque muito forte O objetivo do Suicide, que você tem que fazer é pra pegar Rainha, Inimiga, Castelo Algumas defesas importantes e até mesmo a Águia Mas o importante mesmo é o Castelo e a Rainha, Inimiga Igual que ele fez o Suicide aqui, ele entrou aqui, jogou o Clone aqui e uma Fúria E pegou a Rainha e pegou o Castelo e pegou todas essas defesas aqui E quando você for pegar as tropas do Castelo, você sempre pega o Balão na frente Se você pegar o DG Elétrico, o cara te doar o DG Elétrico primeiro Quando você dirigir, vai abrir no Clone aqui, vai clonar o DG Elétrico E é bom clonar os Balão, que os Balão pegam essas defesas aqui Porque o DG Elétrico vai ficar na Rainha e vai ficar no Castelo E o Balão já vem pra essas defesas Enquanto o DG Elétrico pega a Rainha e o Castelo Os Balão pegam essas outras defesas que estão próximas Então sempre pega o Balão primeiro Aí ele fez o Suicide aqui Igual pegou todas essas defesas, pegou até se dispersou Aí ele dropou os Balão aqui Usou o Rei e a Rainha pra pegar essas outras defesas aqui Essa outra Torre do Mago E como pegou esse Dispersor Se ele dropasse por cima aqui No rumo da Águia Esse Dispersor ia atrapalhar demais E era pegou da merda É verdade Porque quando os Balão vinha essa aqui Esse Dispersor ia atrapalhar E tinha muita Torre do Mago aqui E ele dropando aqui Esse Dispersor não tava mais aqui E ele dropando aqui por baixo E os Lava já tancassem as Torre do Mago Porque é a Torre do Mago que dá muito dano nos Balão E aí os Lava tanca E os Balão pegam essa Torre do Mago Tendo esses cuidados aí É um ataque muito forte Você tem que tomar cuidado Fazer o Suicide com o Dispersor Se você quiser entrar nesse lado aqui Já dá merda Tá vendo? Dispersor atrapalha Aqui não tinha perigo Deixa o Clone dropado Fura o Clone Quando abrir Vai clonar os Balão O DG Electro já pega o Castelo E pega a Rainha Inimiga E os Balão já pega essas defesas Que demais Olha Tanto que imitou Esse Insage que foi top Porque pegou Até essa Torre do Mago Ele usou um Baby aqui Pra ajudar o DG Electro O DG Electro ficou vivo Praticamente até no final do ataque Pegando aqui Ele entrou com o Rei e a Rainha aqui Pra pegar essa outra Torre do Mago E como não tem o Dispersor Ele vai dropar aqui por baixo O Dispersor Se ele entra aqui por cima Atrapalhava Pra poder pegar a água rápido Mas o Dispersor Era perigoso de ripar o ataque Ali a Rainha já vai pegar Aquela outra Torre do Mago E agora aqui Os Lava Os Lava tanca a Torre do Mago Porque a Torre do Mago Dá muito dano nos Balão E o Lava tanca Só ir dropando Dropando e acelerando Certinho Dropando essa Torre do Mago rápido Tanto que a Torre do Mago Dá dano civil Que ela matou um monte de Balão Que tava ali Tem que tomar muito cuidado Com Torre do Mago E TI Múltiplo Ou usar Balão Se tiver alguma TI Múltiplo Você tem que usar o Poder do Gordião Ou levar uma Cura Usou o Poder do Gordião Aqui No hit do da Águia Acelerou aqui na Tesla E vai pra Tesla Olha o tempo que foi de boa Esse ataque é muito forte Olha aí E passou o carro Imitou Os Lava Pop Agora ajudando a limpeza Mais alguns servos Já era Esse ataque aqui Se você aprender ele Cara Eu recomendo Se você aprender a executar Você dá PT E facilmente Em qualquer CV11 É muito forte O Lalum Com Suicide Olha aí Sobrou um monte de Balão Lava-vivo As tropas Essas daí Pode treinar aí Que você vai se dar bem O PT Nesse CV11 Aqui Foi bem da hora Também Com um ataque Bastante forte Com Alckmineros Um ataque terrestre Se você curte É bastante forte Você pegar a moral De executar aí E já pode ser usado A partir do CV10 Essa estratégia aqui O Alckmineros O objetivo do Alckmineros É pegar castelo inimigo E pegar algumas defesas E dando um direcionamento Para os mineiros Porque quanto mais Ficar estreito Melhor é para os mineiros E você usar a cura Você entendeu velho? Aqui ó Ele entrou com a rainha aqui Soltou um mago Nesse depósito De ouro Para pegar Depois de ouro Para não deixar a rainha Vim para cá Ele entrou com a rainha Aqui para a rainha Entrar aqui ó Que a rainha Pega da antiaérea Aqui e pega essas defesas Rainha entrando aqui Ela pega E já vai dar um direcionamento Como eu vou usar mineiro Não tem necessidade De matar A rainha Porque os mineiros Matam Você mesmo Mata O importante é o castelo Porque se tiver tropa aérea Aí os mineiros Não matam E entrando aqui Também era importante Pegar a rainha E o rei Aqui ó Porque quando Se não pegar a rainha E o rei Aqui ó Você for atacar Assim esse tipo de layout Que o rei O herói está exposto Ou ele dropou Os mineiros Aqui ó Se os heróis Se você não pegar os heróis O que os mineiros Vai fazer? Os mineiros Vim para cá E vindo para cá Os mineiros Vai rodar Que merda hein Então é importante Pegar também Principalmente Quando tiver o herói exposto Você matar ele Que você quer Que o mineiro Entra aqui ó Você mata os heróis Aqui dá para matar Com o rei Ele usou o rei E a barraca aqui ó Jogou o rei Usou o poder Jogou a barraca Aí a barraca Pega o rei E os mineiros Quando ele entrar Com o mineiro aqui ó Os mineiros Vem para a x-besta Para pegar a rainha rápido Então é muito forte Esse ataque Tem que tomar cuidado Com o castelo Se você esquecer De pegar o castelo Vai dar merda Aqui o castelo Tinha um DG elétrico Ó o magra Vai pegar aquele depósito de ouro Soltou um balãozinho teste Para desarmar a bomba preta Ó vai entrar com as curadoras Vai acionar o castelo Aqui com a arqueirinha ó Porque como a rainha está aqui ó Não tem muita defesa forte Bater na rainha Dá para ela pegar o castelo De boa Não tem muita defesa Bater nela E Joga um veneno Porque se você joga no veneno O veneno Deixa a tropa do castelo Mais fraca E mais lenta Joga o veneno E uma fúria A fúria Pega na rainha E pega na curadora Ó Joga uma fúria Ali agora Ele vai entrar com o rei Aqui ó Para pegar os heróis inimigos Antes de entrar com os mineiros Entrou com o rei E a barraca Porque a barraca tem a peca E tem os magos Que ajuda a pegar os heróis inimigos E os magos também É Ativou até o O tornado O judô Ó Entrou ali ó Como aqui tem muita bomba Bomba gigante Ele vai utilizar o poder E vai jogar uma fúria aqui ó Para poder pegar A águia rápido Ó Agora os magos Mais o O rei e a rainha Afunilando aqui Os mineiros entram Onde tem muita defesa forte As defesas fortes Estavam tudo aqui ó Os mineiros entram E fica mais fácil De usar a cura Ó Agora a barraca abriu Saiu os rogas Ó Jogou uma fúria aqui Eu acho que Ele podia ter levado uma cura Era melhor que duas fúrias Aqui nos mineiros Isso cara Eu acho melhor usar a cura Aqui ó Eu usava uma cura Aqui na torre do mago Aí ele teve que esperar E usar outra cura Que chegando na TI ó Porque como a TI Dá muito dano Aí eu uso a outra cura ali ó Na TI E PTZO É super fácil A P.E.K.A. viva Mais uns Os magos aqui E uns mineiros Os rogas da barraca Que ainda viva E PTZO Tranquila Foi Foi A curadora Deu de ir para os mineiros Ficou foi no guardião Doença Olha aí Outro de mineiro A P.E.K.A. viva Uma ótima estratégia Você curte Ataque terrestre Só você treinar É muito forte O álcool mineiro O pessoal usa demais E dá para Utilizar no CV10 Adiante É super forte Você pegar a moral E utilizar É GG Então é isso aí Se você gostou De alguma Dessa estratégia Só você fazer As tropas Pede desafio No clã Dá umas treinadas Quando você tiver Ripando todo mundo No desafio Aí você utiliza Na guerra É uma ótima Estratégia Para você utilizar É muito forte Você aprender A executar Você não vai arrepender Não Não esquece De deixar seu like Seu like é muito importante E para o crescimento Do canal Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E vê Só um Trouxe Sembalah Sembalah E Sembalah 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 Estratégia E Sembalah